E por que os X-Men estão demorando tanto? Os diretores de Vingadores Ultimato têm uma teoria e eu vou compartilhar com vocês depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, já sabe, corre lá no Instagram do 4 Coisas, tem vídeos curtos pra você compartilhar nas redes sociais. E lá também você pode deixar um direct pra mim com links, notícias, sugestões, coisas que podem virar vídeo aqui, e quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo nesse canal. Bora falar de mutantes de X-Men mais uma vez, porque uma pergunta tem rondado o fã, tem rondado as pessoas que estão interessadas em ver esses mutantes sendo representados pela primeira vez no universo Marvel, no UCM. E uma pergunta que todo mundo se faz é por que está demorando tanto? Por que não temos ainda nenhum sinal de que esse filme X-Men, ou Os Mutantes, como tem sido chamado especulativamente? Por que esse filme ainda não foi anunciado? Por que a gente não tem nada sobre isso ainda? E até o momento tivemos apenas alguma ou outra citação, na verdade, uma citação pra mutantes em Miss Marvel, e alguns easter eggs aqui e ali, como o que apareceu no último episódio de Mulher Hulk, antecipando Wolverine. O que é que está acontecendo? Ninguém sabe ao certo quais são os planos da Marvel Studios para os X-Men. O que é que o Kevin Feige está planejando? A gente sabe que ele tem um apreço muito grande pelos X-Men. Ele trabalhou no X-Men de 2000. Desde então, ele vem trabalhando como produtor em todos esses filmes, envolvendo ali com a turma do Aviarad. E o Kevin Feige tem... Sempre quis fazer X-Men do jeito dele. E como ele não tinha poder suficiente na época, ele meio que foi em volta vencido em várias oportunidades. Como, por exemplo, ele era um dos caras que queria trazer mais verossimilhança, fazer uma adaptação mais fiel dos quadrinhos. Mas naquela época, ninguém estava muito certo de que isso funcionaria. Ele só conseguiu provar o ponto dele quando ele virou presidente da Marvel Studios, que aí conseguiu revolucionar o gênero no fim de cinema dos super-heróis, trazendo personagens mais parecidos com os dos quadrinhos. Claro, com adaptações pontuais aqui e ali, mas a fidelidade aumentou nos últimos 20 anos. Isso é impossível de discordar. Então, o que ele está planejando? Ninguém sabe. Mas os irmãos Russo, que deram uma entrevista para a EP Entertainment, tem uma teoria. Eles imaginam o que pode estar acontecendo. Segundo os irmãos Russo, não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. É meio óbvio, na verdade. Porque, geralmente, o fã, ele fica muito empolgado, ele quer ver as coisas acontecerem rápido. Ele quer excesso. Ele quer assistir como um glutão, e não como um gourmet. E o excesso pode ser perigoso para você introduzir personagens num universo complexo, como já é o universo Marvel, o universo estendido da Marvel. E os irmãos Russo falaram, o grande problema é que são muitos personagens em um universo que já está poluído de personagens, e novos personagens surgem a cada novo material. Porque a gente não tem continuações dos personagens que já vimos. A gente tem muito mais apresentação de novos personagens, principalmente nessa fase 4, onde estamos, do que trabalhar os personagens que já foram apresentados anteriormente. Nós tivemos a continuação de Thor? Ok, beleza. Mas só em séries da Disney+, nós tivemos a apresentação de Miss Marvel, tivemos a apresentação de Kate Bishop, tivemos a apresentação de Echo, tivemos a apresentação de Cavaleiro da Lua, nos cinemas Shang-Chi, Eternos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa quantidade de novas informações e novos personagens que vão surgindo torna o ambiente muito difícil para você introduzir 5, 6, 10 novos personagens mutantes, todos muito fortes, são todos personagens muito valiosos. E jogar assim, sem nenhum cuidado, pode ser um movimento ruim, pode ser um movimento desastrado. E é por isso que isso frustra muita fanfic dizendo que não, vai abrir um portal do multiverso e os mutantes vão aparecer no mundo. Ou então, Wanda Maximoff vai falar que hajam mutantes e metade do mundo vai virar mutante. Ou então, vai ser revelado que o Professor X, na verdade, criou uma amnésia coletiva que ninguém lembra dos mutantes e em um belo momento isso vai ser rompido. E todo mundo vai lembrar Oh! Existe mutante. Essas fanfics, elas solucionam um problema complexo, que é esse levantado pelos irmãos Russo, de maneira simples. E geralmente, essa maneira simples, imediata e pragmática de resolver um problema complexo não é boa. É forçada. E aí, voltando a Eternos, eu levanto só essa questão sobre o que os irmãos Russo falaram. Que não é hora de introduzir vários personagens, porque muitos personagens já estão sendo introduzidos no mundo Marvel. E eu levanto essa questão. Eternos apresentou dez novos personagens. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram dez novos personagens. Cada um com seu temperamento, cada um com sua psicologia, cada um com seus poderes. E aí? É a questão de você se perguntar nesse momento. Eternos deu certo? Os personagens de Eternos foram bem introduzidos? Você lembra de todos os personagens de Eternos? Você acha que o público geral está lembrando desses personagens hoje? Você acha que Eternos estabeleceu novos personagens como o X-Men poderia ter feito? Ou você imagina como eu que Eternos foi um tubo de ensaio do que não fazer com os X-Men? Talvez porque o Kevin Feige está pensando para os Eternos baste. Baste aquela introdução. Agora, para o que o Kevin Feige está planejando para os X-Men, uma introdução à lá Eternos não é suficiente. E é por isso que os irmãos Russell, assim como eu, consideram que os mutantes serão introduzidos aos poucos, com alguns sinais, pontualmente, cada um no seu tempo. A coisa vai ser construída aos poucos. Não vai ter um grande evento que vai introduzir 150 mutantes ao mesmo tempo na Marvel Studios. Como muitos fãs estão esperando que aconteça e sonham que aconteça e iam vibrar se acontecesse. Pelo que está pintando, pelo que os irmãos Russell que estão dentro da engrenagem estão falando e pelo que está dando para perceber até agora, lembrando que eu não tenho bola de cristal, eu não sou vidente, mas pelo que está dando para entender, para analisar, a coisa vai ser muito mais lenta e gradual do que a maioria dos fãs estão esperando. E é isso aí que eu queria conversar com vocês sobre X-Men. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho